De volta com o nosso passo a passo do coelho porta ovos. O roxinho já tá pronto, né? A primeira etapa já foi feita. Tânia agora vai ensinar a fazer o corpinho? Isso, o corpinho, Karina. O que a gente vai fazer? Eu vou passar cola, tá vendo? Nessa parte aqui, ó, porque ele leva enchimento, né? Aí, ó, eu vou tá colando, virando. Já foi tudo cortado com o molde, que vocês podem conferir aí no site da Selga. Tá. Colei, aí o que eu vou fazer, Karina? Eu vou tá passando a tecbonde aqui em volta e vou tá colando em cima da peça, tá? E depois eu só vou recortar, a peça vai ficar assim, ó. Ah, tá aquela aqui embaixo, ele tá embaixo da calça. É, ele tá embutido aí. Tá vendo? Aí eu vou tá recortando, ó. A mesma técnica que você usou pra colar tudo aqui, né? Isso, mesma coisa. Aí, depois disso, eu recortei, enchi e coloquei aqui reservado do lado, porque a gente vai continuar, né, com a outra parte. Ah, tá. Antes disso, ó, deixa eu pegar aqui. Eu vou colar a golinha dele, tá vendo? Tem a cola do goelhinho, né? Tem, é a mesma cor do corpinho. É porque é como se o corpinho fosse a camisa de dentro. Isso. Né? E aí tem a golinha por fora. É, eu vou tá passando, ó, até que bonde em volta, dessa parte aqui, toda. E vou centralizar aqui, vou ver o meio, porque vai ser a frente, tá vendo? E vou colar ela aqui, ó. E vou vim, ó, só encostando. Uhum, circulando. Até que bonde tem essa facilidade, tá vendo como que é rápido? Tá? Dei uma sobrinha aqui, é só eu vim, ó, e cortar. Fiz que ela chama instantânea, né? É. Ó, virei. Vou dar uma coladinha pra escolar. Ó, tá pronto o corpinho. A gente vai reservar também. Agora, eu vou fazer a gravatinha dele, tá? Que é essa parte aqui, ó. Tá? Eu vou pegar, ó, essa peça, vou passar a cola no meio. E vou fechar. Um laço, como se fosse a técnica de fazer laço. É, eu boto, por quê? Num molde, o que que acontece? Às vezes, a gente vai cortar, não fica igual. Aqui, ó, eu gosto de fazer o quê, ó? Um Vzinho, ó. Eu faço um Vzinho de um lado. Um Vzinho do outro. Já tá formando um lacinho, ó, tá vendo? Uhum. Tá? Vou passar a cola de novo no meio. E vou pressionar, ó. Ah, vai fazer uma gravatinha borboleta. Isso. Feito isso, eu vou vir com o acabamento dela, ó. Passei até aqui longe. De trás pra frente, tá? Ó. Aí, eu dou uma apertadinha pra ele ficar folgadinho, né? Sim. E vou vir, ó. Vou colar. Aí, corta o excesso. Uhum. E vou reservar ele aqui também, tá? Pra gente continuar. Aí, vai vir o processo da cenourinha, que é o mesmo que a gente fez com o corpinho, tá? Sempre lembrando, deixando o espacinho, ó. Ó. Agora, eu vou colar, né, as folhinhas da cenourinha. Sempre deixando essa abertura, né? É. Ó, colei de um lado. Aqui, eu sempre procuro, é... São duas peças. Colocar o contrário, tá vendo? Ó, do molde. Pra ele dar efeito de folhinha mesmo, né? Aparecer mais, né? Que tá volumoso, né? É. Pra aparecer no desenho. Porque se a gente coloca o mesmo desenho, aí ela não vai dar aquele efeito, né? Então, a gente vai tá aqui, ó. Aqui, eu vou tá dando um lacinho, uma cenourinha. Que aí entra a fita, né? Do acabamento, né? Afinal de contas, pro coelho, a cenoura é um presente, né? É. Então, ele tem que vir com um laço, embalado. Embalado, porque... Ó. E a gente vai reservar. Agora, eu vou fazer o corpinho, tá? O corpinho dele. Que é o macacãozinho. Ó. Esse macacãozinho, Karina, tem uma dica também. Porque o que acontece? O EVA serigrafado, quando a gente corta no molde, tá? Se eu pegar o molde e colocar ele aqui, recortar e colocar o mesmo molde e recortar, ele não dá encaixe, tá? Então, a gente sempre tem que prestar atenção nisso. Colocou o molde, recortou, virou o molde e recortou o outro lado. Porque senão, na hora, quando a gente for fazer assim, ó, ele não vai encaixar. Dá diferença na estampa? Dá diferença no tamanho do molde. Porque aqui, nesse caso aqui, ó, o molde, ele tá do mesmo tamanho dos dois lados. Só que existe molde que uma parte de um lado é maior do que o outro. Ah, tá. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Aqui, ó, eu vou colocar estampa com estampa. Eu vou vir, ó, e vou passar o tec bonde no meio. Tá? Vou colocar, ó, colei. Dá um tempinho, né? Ó, o macacão eu vou abrir ele, tá vendo? Ó, só que ele tem esse detalhe aqui. Então, eu vou vir colando, ó, também. De um lado. Sempre de cima pra baixo, porque se der alguma sobrinha, a gente corta depois embaixo, tá? Coloquei ele de um lado, eu vou vir aqui, ó, e vou colar do outro também. Por quê? Pode acontecer da gente vir e colar do mesmo lado. Aí, vai dar, vai dar um defeito na peça. Não é dessa forma. Então, eu vou colar o outro lado. Sempre as duas partes da frente primeiro, né? Essa parte é essa aqui. É. É a do ladinho. É essa parte aqui, gente. É essa parte aí. Ó. Essa tira que ela tá usando. É, colei as duas da frente, agora eu vou fechar colando a parte de trás, tá vendo, ó? Uhum. Ó, mirei. Prestando muita atenção, porque se você colar errado, ele não vai formar um macacão, né? Não é verdade. Ó. Ó, vou vir colando de cima pra baixo. Nesse caso, por isso que eu gosto de usar a tec bonde, tá vendo? A cola quente aqui, ela ia demorar mais nessa peça. Ó, já formou uma macacãozinha, tá vendo? Gente, é o mesmo processo de costura. Você costura do avesso, depois desvira. É. Aí, agora eu vou virar a parte de baixo, que é a bainha do macacão, tá? Uhum. Aqui, a bainha. É. Mais ou menos um dedo, né? A gente deixa, né? Aqui, você não precisa se preocupar, Karina, do lado, porque a gente vai botar o acabamento, tá? Uhum. Ó. Eu já passei a caneta, né? Do reto projetor, já pontilhei, e agora eu vou vir colando. Agora, eu vou usar o furador. O furador de mão, né? É, o furador de mão. Que é pra fazer as bolinhas, tá vendo? Tá vendo? Pronto. Deixa eu ver. E vou tá colando. Mas quem quiser colocar também o botãozinho decorativo... Pode, aí fica, né? Tá vendo, Karina? Agora, eu vou fazer essa parte do acabamento do lado, tá vendo? Pode tá, porque a peça, ela vai ficando mais bonita, né? Com detalhes. Com detalhes, né? É, aí eu vou vir... Como se fosse um viés, né? É. Agora, eu vou colar o bolsinho, tá? Aqui eu vou passar, ó, até que bom de um lado. E eu vou colar ele em pé. Essa parte aqui é meio enjoada porque ele... Como ele é fininho, tá vendo? Aí, você tem que estar esperando mais um pouquinho pra colar. É. Ele costuma, às vezes, descolar um pouco. Aí, eu vou passar do outro lado. Porque eu não vou chapar o bolso, tá vendo? Que ele fica abertinho. Ele tem que ficar abertinho. É, ó, e vou vir, ó, e vou colar do outro lado. Aí, Carina, colando bolsa, a gente vai colar o acabamento, tá vendo? A gente vai vir, ó, passando até longe, em volta, pra dar uma sustentabilidade melhor, tá? A peça ficar bem presa. Como a gente cola só na pontinha, aí, pra não correr o risco do bolso descolar, né? Ó. Pronto. Aqui tá pronto o macacão. Também, tá? Mais uma peça que a gente vai, né, deixar de lado. Aí, agora, eu vou fazer a sacolinha dele, tá? Que é essa parte de trás. O pé, por último? É, o pé a gente cola ele depois, tá? É, o molde, olha só, ele vem dessa forma. Lá, ele vai vir a metade, porque não cabe na folha. Sim. Então, tá bem assim, cortar duplo. Então, cortar duplo é pra você... Ele vai vir assim, lá no molde, ó. Aí, você corta duas vezes. É, aí, eu virei o molde e cortei, tá? Aqui, ó, eu vou tá colando. Um, virando e colando essa parte aqui. Tá? Feito isso, Karina, eu vou tá dobrando aqui em cima e colando também. Ó, que vai ser porque... Como a gente vai passar a oelhoz, é pra não correr o risco dele rasgar. Porque como a folha, ela é fina, né? Ó. É igual uma cortina. É. Vou tá virando. E colando ela toda. Agora, essa parte aqui de baixo, a gente vai deixar mais ou menos um dedo de cada lado sem colar. Tá? Eu vou passar só nessa parte aqui, ó. Por quê? Por que que não vai colar? Você vai ver o porquê. Nós vamos colar dele depois. Tá? Ó. Que aí não vai enchimento, né? É. Aqui eu vou fazer assim, colar agora, ó. Ah, pra dar um... É. Uma impressão de que ela é um saquinho mesmo. Mas aqui, essa aqui, ó, Karina, ele tá sem... Ele tá do lado ao contrário, que a gente vai virar depois. Sim, sim. Igual costura mesmo. É. Ó. Tá? Ó. Cola, mas cola de uma outra forma. De outra forma. Ele vai ficar desse jeito aqui. Agora, o que que eu vou fazer, ó? Enfiei a mão, sem dó. Não vai rasgar. E vou desvirar ela, a peça. Igual uma peça de tecido mesmo, né? É. O Pet Shop que usa muito isso. Essa colinha, tá vendo? Agora, eu vou fazer oito furos em volta, pra mim poder tá prendendo o Williams, tá? Pra passar a fitinha. É, com furador, tá? Eu vou tá fazendo, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Seis, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? Agora, eu vou pregar os ilhóis, tá? O ilhóis, o prendedor de ilhóis, ele tem a parte que tem um biquinho, você tá vendo? Então, essa parte aqui, ela fica pra baixo na peça, ó. Eu vou tá colocando o ilhóis. E essa parte vai vir por baixo, ó. Que o biquinho tem que ficar aqui. Tem, tem que ficar embaixo. Se for ao contrário, ele não vai prender. Sim. Porque essa parte aqui que vai dobrar, ó. Sim, é a parte de trás. É. E eu vou, ó, apertar. Aí, tem que usar força, ó. Aí, pronto. E ele vai prender. Abriu ele todo atrás e prendeu. É. Depois, feito esse processo todo, eu vou passar a fita. Ó. Tá? Entendi. É super prático. Encaixa o ilhóis, o biquinho, pra baixo. Ó. E apertei. Isso, pra acabamento, olha só, como que fica, né? Perfeito. Eu tenho uma peça, que é o jogador, eu faço um tênis, esse acabamento aqui fica ótimo. Uhum. É, terminando esse passo, a gente vai colocar a fita. Sempre lembrando, a gente vai começar pela parte de trás, tá vendo? Porque a, o nocinho, ele vai ficar pra frente, né? Ah, então a ponta da fita tem que sobrar pra cá. Pra frente, é. Ó. Um pouquinho. Tá? Começa colocando da parte da costura. Da costura. Aliás, aqui, né? É. Essa parte que tá colada aqui. Aí, você ajuda, ó, né? Aqui, eu já trouxe um pronto. Uhum. Ó, já tá tudo prontinho. Sim. Tá vendo? Aí, a gente vai tá utilizando ele. Aí, agora, a gente vai à montagem do, do coelhinho, né? Uhum. Agora, ele vai virar o coelho porta-ovo. Agora, ele vai virar. Agora, eu vou pegar o macacãozinho e o corpinho. Aqui, eu já enchi, né? Com acrilom, né? E eu vou encaixar aqui dentro, ó. Vou botar o corpinho nele. Aqui, a blusinha, né? Aí, vai enfiando mesmo. Vai enfiando mesmo, é. Até a gente, é, encaixar ele até e já ajustar na calcinha. Tá vendo? Como é que fica, ó. Encaixou lá. Agora, deixa eu ver aqui. Uhum. Tá? Agora, eu vou prender, ó, a agulhinha dele. Então, eu tenho que colar ela aqui em cima, ó. Eu vou pegar a parte. Aqui. Agora, eu vou pegar a parte. Aqui. 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 Agora, eu vou colar essa parte do pescoço, tá vendo? Que é por dentro, ó. Aqui por trás dá pra ver melhor. Aí, o que que eu vou fazer, Karina? Ó, primeiro eu vou vir a parte de trás. Sempre o acabamento indo pra trás, tá? Eu deixo a parte da frente pra me colar depois. Ó, por quê? Porque aqui eu vou encaixar, ó. Uhum. Tá? E vou dar uma coladinha nele aqui. Vamos soltar, né? Um lado. Do outro. Agora, eu vou encher com um pouquinho de acrilom. Pra quê? Pra ele ficar durinho, porque senão ele não dá sustentação no pescoço, né? Na cabeça, quando eu for, né? Ó, vou encher mais. Eu nunca tinha visto o pescoço do coelho. Primeira vez que eu tô vendo alguém fazer pescoço. É, porque senão a cabeça, ela não dá, né? Pra ficar, né? Em pé direitinho, devido ao peso, né? Aí eu montei esse pescoço aqui. Porque a gente vai criando, sabe, Karina? As peças, né? É verdade. Conforme a necessidade. É, vai adaptando, né? Ó, já dei uma sustentabilidade, tá vendo? Aí, aqui eu vou fechar. Vamos entregar a cabeça. E aí, 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 Agora, Karina, a gente vai encher um pouco aqui as perninhas, pra ele também poder ficar em pé, tá vendo? Aí, eu vou tá enchendo, já enchi um pouco ele, né? Sempre empurrando, né? Tá, vou colar os bracinhos, tá? O bracinho, eu vou encaixar ele por detrás do macacão, tá? Ó, tá aceita que bonde, né? Vou vir aqui, ó. Vou lhe de uma água. E vou colar o outro lado, tá? Aqui. Tá, vou colar agora a gravatinha, tá? Vou passar até aqui um monte também. Colei a gravatinha. Agora, eu vou colar o... Vou encher um pouco aqui, como a gente não tem bombom, tá, Karina? A gente vai improvisar, né? Encher um pouquinho. É, um coelho porta-ovos, mas você pode colocar bombom também, né? Pode, pode colocar bombom. Aqueles ovinhos pequenininhos, né? Um ovo grande, ou um ovo... Ovos pequenininhos, bombons. Qualquer guloseima que tem a ver aí com páscoa, né? Tá, eu vou medir ele aqui atrás, ó. Vou colocar na altura, tá vendo? Ó. É o saco, ele vai até o chão mesmo, né? Vai, vai porque depois vai vir o pezinho, tá vendo? Embaixo. Mas primeiro eu colo o saquinho. Aí eu vou medir aqui, ó, e venho e passo até que bom de atrás. Colando mesmo? Colando mesmo. Aqui não precisa ter, como é que fala, né? Economizar cola, não, porque a gente tem que ficar bem poladinho. Precisa, precisa sustentar o que vai vir aqui atrás dentro do saquinho. E depois, né, ele aproveita isso aqui pra outra, né? Pra deixar, né, de uma lembrança. Um efeito, né, em casa. Um efeito, é. Ó, colei, vou colar a cenourinha na frente, tá? Ó, bota ela de ladinho. Aí vem aqui. Tá abraçando a cenoura. Tá abraçando, é. Venho aqui, ó, passo até que bom de um beijinho dele e colei. E o último passo, vou colar os pezinhos, tá? O pezinho, essa parte maior, é que fica na frente, tá? E a parte menor de trás. Aí, ó, colei um outro. Querendo também, tá? Eu não coloquei nesse daí. Você pode tá capando um CD e tá colocando embaixo pra dar melhor, né, sustentabilidade. Vai ficar mais firme em pé. Vai ficar mais firme, ó. Aqui, ó, eu vou tá odiando e vou passar até que longe embaixo. Na calcinha. Na macacãozinha, né? Pronto, carinha. E assim, o nosso coelho porta-ovos fazendeiro, porque ele tá de macacão xadrez, então ele é meio calter esse coelho aqui, meio fazendeiro, né? Aqui, gente, as duas peças lindas. A coelhinha, que é o par, né, do coelho. Tá, as meninas. Também fazendo um, você consegue fazer o outro. Eles são bem parecidos, né, Tânia? São. Por um, você consegue, pelo molde de um, você consegue dar uma adaptada e fazer o molde do outro. Apesar de que a coelhinha, ela é mais plana, né? É, ela não tem tanto enchimento. Não tem enchimento. É bem mais fácil de fazer do que o coelhinho. É linda, gente. Olha, adorei sua sugestão. Coelho porta-ovos é muito interessante, porque o ovo tem a ver com o coelho mesmo, né? Então, ele vem aqui agarradinho no próprio coelho. Quando chegar o Natal, você pode fazer um Papai Noel com essa mesma técnica. Olha, você pode estar usando a sacolinha, né, pra poder estar colocando um EVA plano, estar colocando um de lembrancinha, aí você vai... Fazer só a sacolinha. Você pode fazer só a sacolinha também, que ela já ensinou a fazer separado aqui. Pode estar usando só a carinha, pregando na frente do coelho, dando lembrancinha. Com um molde que ela passou, você pode fazer várias peças aqui. Pode inventar muita coisa. Colar em caixinha de madeira, só a carinha dele. Isso. Você vai inventando moda aí na sua casa. Lembrando que os moldes dessa peça aqui estão disponíveis no nosso site. Tânia, eu quero que você diga dia e horário do seu curso aqui. Deixa eu tirar o coelho aqui da sua cara. Senão, ninguém vai ver você, nem eu. Pode falar que dia e horário que você tá aqui na CELG ensinando EVA. Ô, Karina, eu tô aqui toda quarta-feira, de 8 às 10h20 e de 10h30 às 12h50. Ok. Então, aqui à disposição, vocês querendo vir aprender a taisanato, é só vir me procurar. Se você gostou só dessa pecinha que ela ensinou aqui hoje, vem pra cá, vem fazer o curso com Tânia, que tem muito mais novidades. Karina, você já viu que ela gosta de peças elaboradas, né? É, minhas peças são bem elaboradas. Detalhadas, né? Peças mais minuciosas e o trabalho fica lindo assim. Já está convidada a voltar aqui, ok? Obrigado, Karina. Obrigada a você. Pincelada. Os amantes da tatuagem têm um encontro marcado na 2ª Expo Tatu Vitória, a convenção de tatuagem do Espírito Santo. Pintura em tela ao vivo, concurso de tatuagem, eleição da Miss Tatu e palestra gratuita sobre biossegurança, são algumas atrações do evento, que vai oferecer também workshops sobre micropigmentação facial, com Carla Rissato, e sobre tatuagem, com Marcelo Marzari. Durante o evento, cerca de 250 artistas vão estar prontos para tatuar os visitantes. A 2ª Expo Tatu Vitória acontece nos dias 9 e 10 de março, no Centro de Convenções da Capital. Informações pelos telefones 3315-7206 ou 9837-3265. A 2ª Expo Tatu Vitória Obrigado.